Música Quer começar? Vamos embora Bom, então de novo A minha irmã vai apresentar mais um doce Mais um doce Que agora é o brownie O brownie Bom, nós estamos com o problema das barras de chocolate Que vem cada hora com peso Cada hora está com peso e cada vez está diminuindo mais Essa da lacta tem 135 gramas Então eu ponho as duas barras ao leite De 135 gramas cada uma E amargo Ela tem 100 gramas A da Nestlé E a da lacta tem 90 E eu ponho duas amargas também Então duas barras amargas e duas barras doces Duas barras amargas é ao leite É doce não, ao leite É ao leite Aí eu geralmente uso uma ou mais uma Na realidade são cinco Amarga ou aquela que é duo Que ela é um pedaço branco e outro preto Ela não tem crocante, não tem nada Mas daí também depende de cada um Para deixar uns pedaços Tá, essa aí você vai derreter no micro-ondas Essa eu vou derreter no micro-ondas Quem não tiver micro-ondas pode derreter no banho-maria, né? Pode derreter no banho-maria Tá? Dá a mesma coisa Então eu... Essas... As duas ao leite Porque essa aqui eles falam que também tinha 135 gramas A mesma coisa que essa Ah, tá escrito Já diminuíram, tá? Tá escrito Era 135 gramas Aqui, ó Novo peso De 135 para 90 E você fazia com 135? Eu, na verdade, antes fazia com uma barra de chocolate Porque ela tinha 210 gramas Aí foi mudando, foi mudando E esse aqui é o duo? Esse é o duo? Não, o duo eu não achei Eu não achei Então eu peguei um amargo só Um amargo, esse aí tem 100 gramas Esse é amargo mesmo Esse é amargo O duo ficaria uns pedaços meio branco Meio branco e meio... É É dar um enfeite, né? É Mas ela fica gostosa Para os pedaços de chocolate Sim Ok Aí você dá uma quebrada E coloca no microondas É, eu quebro Aí eu ponho no microondas Para derreter Olha, tem sócio ali embaixo De novo É, aqui não vai ganhar chocolate Só que dessa vez não vai ter, né? Na banana vai Mas no chocolate não, né? No chocolate não entendi Pubi, pubi Chocolate não E quanto tempo vai no microondas? Até ele derreter Então eu vou pôr nós poucos também Gente, que eu ponho mais um minuto Não vai ser um minuto Não vai ser um minuto, né? É, vai dar mais um minuto Eu ponho um minuto, dou uma mexida Põe mais um minuto, dou uma mexida Aí aqui... Tem que medir? São duas xícaras De farinha de trigo E você mede mesmo ou você vai medir isso? Não, aqui, esse aqui eu meço Porque o brownie é meio chato, viu? Ah, é? Se não fizer certinho E você peneira para poder misturar melhor, é isso? Eu não... é isso que eu estou te falando O brownie... Ele é melindroso Ele é meio... é... é um bolo que deu errado, né? É um bolo que deu errado? É um bolo americano que deu errado Essa é a verdade Ele não cresceu e ficou meio caminho entre pudim e bolo É, ficou meio... Nem... Embatumado Embatumado É E o brownie você faz na assadeira, na forma E não tira? Ou você dá para cortar e tirar? Não, tem vezes que eu corto em pedacinho e põe em uma travessa Ele sai? Em um prato, é Ele sai facilmente Não, tem que esperar esfriar um pouco Tá, mas ele tem bastante gordura e ele sai, né? É, é Senão ele meio que desmonta Deixa eu pôr aqui um chocolate lá Vamos ver o chocolate, derreteu Ele tá, ó, ele ainda tá... Começando a amolecer Ah, então ainda precisa mais É Mais um minuto? Vai ser mais, acho que uns dois Mais devagarinho Melhor ir por antes É, o brownie vai... E o seu fogão, ele avisa lá se... Ele vai avisar quando tiver, mas o cheiro também, né? E ele fica... Ele é engraçado, né? Porque quando você faz um bolo normal E que você usa farinha peneirada, não sei o quê Ele fica mais fofinho, mais leve E o brownie é tudo ao contrário, né? Porque ele é um bolo pesado, é um bolo mais... Mesmo assim peneira E ele fala pra peneirar, eu não sei... Você não sabe bem por que que é assim Mas você repara que quando você peneira a farinha o bolo fica mais macio Ah, fica mais gostoso É E eu não sei se por causa do brownie ser um bolo mais pesado, mais isso Por isso que eles falam... Ia ficar pior sem misturar assim É, pode ser, pode ser Porque também lá, como ele é um bolo americano Lá fora a farinha tem essa consistência Ela é mais leve Ah, é? É, ele já tá mais molinho Mas então, mais um minuto Vou pôr só mais meio minuto, acho que tá bom Então aqui foram duas xícaras de farinha de trigo Uma e meia de açúcar Agora vai o chocolate O chocolate agora? Aquele chocolate lá Ah, vai chocolate em pó É Eu ponho duas colheres de sopa rasa Então isso aí é chocolate em pó Aqueles chocolates do padre, né? É o do padre Nem cacau, nem achocolatado, né? Nem achocolatado Nescau Porque se você colocar nescau você tem que diminuir o açúcar É Você tem que... Eu ponho duas colheres de sopa assim, ó Ah, mas peneira também Também peneira Ah, então aqui tá escrito, ó 50% cacau Talvez seja uma boa, né? É bom porque esse aí também já tem um que é 70% Desse aí também? Tem E você faz sempre com 50% ou não? Eu faço sempre com 50% Porque a turma aqui... Eu... Eu particularmente prefiro mais amargo É Mas a turma aqui é mais doce Ó, tá vendo? O chocolate sobra uns grãozinhos, ó Tá vendo? Hum Aí você tira Ah, eu tiro porque isso aqui é umas pedrinhas, né? Será que isso não é açúcar? Pode até ser Pode ser porque esse aí não é só... Nossa O fermento... É bem que tá fechado E aí vão três colheres... Bastante, hein? De chá Ah, de chá De chá de fermento Você vai peneirar o fermento? Peneira também? Peneira também? Você já usou bicarbonato em vez de... Já usei Funciona do mesmo jeito? Aqui que vai bicarbonato Tem uma receita minha que vai bicarbonato Então a coisa passa rápido Mas você nunca substituiu um pelo outro? Não Não O pão de mel vai ficar mornato Ah, tá Ele fica super leve, é outra consistência É, fica uma massa que parece mais fácil Nossa, ela fica... Ela homogeneiza melhor, né? É Bom, aí você vai mexer até... Vai misturar bem, né? Aí... Você vai perceber que tá misturado Esse aqui de chocolate, eu jogo ele aqui Ah, você quebra ele dentro da embalagem? Eu quebro É... Ah, que eu não coloquei aquilo lá, eu também quebrei, Chico Mais só Eu vou jogar ele aqui Ah, uns pedação mesmo É Baita pedação Ah, pra ficar gostoso, né? É quantos porcento de cacau esse amargo aí? Quarenta Quarenta Aí a gente colocou o chocolate picado Pode pôr nozes, pode pôr com acento... Pará Ou de caju Ou de caju Ou amêndoas Amêndoa Amêndoa é gostoso também E aí eu misturo aqui também Quantidade a gosto Uma quantidade a gosto Pode ser um pouco mais ou um pouco menos É Ou pode não pôr também, né? Pode não pôr Eu podia até pôr um pouco mais, mas eu não tinha mais, tá bom Acho que ficaria gostoso com coco também, não ficaria? Com coco? É Não sei Vai virar um prestígio Um prestígio, é Acho que dava, viu? Eu adoro inventar Agora nós vamos bater a manteiga Ah, tem que bater a manteiga e o ovo E o ovo E o açúcar É Uau, você bateu bem no fundo de novo isso aí É E ele ficou bem consistente, como se fosse uma maionese, né? É Bom, e agora? E agora? Vamos ter que derreter a manteiga agora Vamos ter que derreter a manteiga agora Junto com esse chocolate Quanto que é de manteiga? 200 gramas 200 gramas Uou Esse negócio é gordo, hein? É gordo Quem tem problema com gordura, evite comer isso Esse é bem gordo Você vai botar no micro-ondas de novo ou não? Eu põe no micro-ondas Mais um minuto Por que que já não pode pôr antes tudo junto, será? Porque eu acho que cada um derrete de um... Esse aqui é mais rápido, né? A manteiga Ah, a manteiga é mais rápida, é verdade Ela vai meio que cozinhar, né? Pode ser Vamos ver o que dá Deixa eu pegar a assadeira A assadeira nem precisa untar, né? É Aí eu faço o que eu faço? Eu faço um pouquinho da manteiga Porque esse tanto de gordura que tem, não vai gordar nada Pode até fazer nessas aqui de... pequenininhas, assim, sabe? Ah, porque aí já fica doses individuais, né? Ele cresce, mas não cresce muito, né? Não, ele não cresce Ele fica meio batumado, né? É o truque, gente Pega a embalagem da manteiga E dá uma sujada na assadeira Para não desperdiçar a manteiga Será que derreteou? Vou dar uma mexida Tá vendo? Ela vai... a manteiga é muito rápida, né? É uma gordura só isso aqui Aí eu deixo uns pedacinhos também Ah, tá Não precisa misturar total, então A manteiga sim, mas ele... o chocolate... O chocolate tudo bem Mais prazer Ainda bem que não tem cheiro, né? Como que não tem cheiro? De chocolate? Na câmera Ah! A câmera não pega cheiro ainda, né? Ainda, né? Acho que vai chegar um dia que pega tudo E aí, agora mistura o chocolate aqui É, e junto com a... com o... É tudo agora? Mistura tudo, é Mas não tem uma ordem? Esse aqui eu tenho que esperar... Esse aqui eu tenho que esperar esfriar um pouquinho Pra não ativar o fermento? Não, eu misturo primeiro com aquele Tá quente Tá um pouquinho Ah, tá quente sim, tá Eu pensei que tava mais frio Olha, ficou com os pedaços de chocolate Ali também tem pedaço de chocolate E aí ficou gostoso, entendeu? Geralmente é o mais amargo que não derrete Ou o leite vai embora Aqui, quatro Ok, vamos tirar? Vamos Já tá cheirando o brownie pronto, né? Tá cheirando, é Deu aquela queimadinha básica E ele fica meio molinho Ah, ele subiu e desceu, né? Ele tem que ficar meio pegando, ó, tá vendo? Nossa É, então ele... não é igual bolo, ele tem que ficar... Não, ele tem que ficar meio pegando Tem que ficar líquido ainda, né? Agora tem que deixar esfriar Tem que deixar esfriar Porque ele não... Não é que nem a torta Se for cortar, ele vai desmanchar Vai desmanchar tudo Mas amanhã, depois que tiver frio Aí ele fica melhor Legal Como você vai fazer com as formigas? Não, não tem formiga na minha casa Ok Meu amigo é Luciano, Guilherme, Rafael e Marcelo São os filhos desagregados É Legal, bom então amanhã a gente experimenta, né? Legal Quanto tempo ficou no forno? Então, eu gosto de pôr sempre... Eu marquei 30, eu gosto de pôr os 25, aí eu dou uma olhada E aí sempre acaba ficando uns 5 minutinhos mais Então dá os 30, né? Mas é sempre bom no 25 dar uma olhada Porque depende do forno, né? E lembrando que ele sobe e desce mesmo Ele sobe e desce Não se assuste porque ele é um bolo que desce É Ele desce Desce bem, né? Desce Amanhã ele vai estar mais baixo ainda Não, desce bem que eu falo assim, ó Aqui, ó Ah, desce bem Também Legal Até amanhã então Até amanhã Falta o brownie Luciano, você não vai querer comer o brownie que a sua esposa fez? Não, já comi ontem Muito cedo, né? Café da manhã Eu vou ter que fazer um sacrifício de comer esse brownie, ó É isso E o pior é que é sacrifício mesmo Só que já comeram, né? Já teve um monte de formiga aqui, ó Ó a formiga É sinal de que o negócio tava bom Mas o que aconteceu com ele? Que ele tava mais gordinho ontem, né? É, eu falei Ele murcha no meio Porque como ele fica úmido Olha aqui, ó Tá vendo? Aqui ele fica umidinho Ah, ele não fica totalmente É Vamos cimentar então? Tá Quer dizer, eu vou cimentar, né? Você quer essa metade? Não, vou cortar uma Não, eu quero nada Pelo amor de Deus Então vamos pegar esse pedacinho Mas você não vai pegar o meio que tá É? Tem um pedacinho de meio aí, sim Não tem? Tem, pedacinho de meio A gente faz outro, né? Você quer a colher ou você vai comer a colher? Comi com a mão Acho que eu comi com a mão Gente, esse brownie que eu pedi pra minha irmã fazer Eu vou ter que experimentar agora de manhã cedo Não é o melhor horário, mas Eu tenho que voltar pra casa, então eu tenho que comer agora mesmo, né? Gente, é maravilhoso Eu sei que é maravilhoso Mas o meu apetite não tá pra isso agora Mas ficou ótimo E não tá doce E não tá doce É, na verdade eu acho que eu comi brownie umas duas vezes na minha vida Mas não me lembro mais como era Mas ele é realmente, ele é um bolo Que tem umas partes mais, é... Molhada Molhada e macia, né? E eu peguei um pedaço de castanha agora É uma delícia A nozes A gente colocou nozes, né? E eu pensei que ia ficar mais doce Não ficou não Tá bem gostoso É porque eu coloco aquele chocolate em pó Pra dar uma quebrada também, né? Você falou que faz com menos açúcar do que as receitas que você aprendeu, né? É, tem menos açúcar E eu coloco o chocolate em pó do padre também Que não são todas as receitas que ele só coloca o tablet de chocolate Você deixa eu levar pra viagem? Lógico Eu vou preparar A Adriana vai comer também Vou levar pra comer A Adriana e o bolo de banana também Gente, essa receita é muito gostosa porque ela não é super doce E aí assim, olha Eu tô comendo de manhã Eu só vou parar porque eu sei que se eu comer isso aqui eu vou passar mal Eu tô com a barriga de ceia Mas tá uma delícia, gente Obrigado de novo Ó, se vocês gostaram peça mais receita porque ela tá com vontade de fazer, viu? Combe com uma bola de sorvete É, isso aqui combina com qualquer coisa, né? Desculpe Combina com qualquer coisa Obrigado Vou mudar o tchauzinho pra nós Dá um tchauzinho?! Ó, espero que vocês gostem Qualquer coisa, fala o reclamando do Chico Legal, legal nos comentários